Mensagem do Céu As leis do que é adequado Vamos, queridos, compreender isso Vamos descomplicar, vamos descomplicar Tudo nessa terra tem duas testemunhas, queridos Inclusive o que nós podemos comer tem duas testemunhas, não é? Se você lê Levítico 11 ou Deuteronômio 14 Você vai ler, eu vou ler todo o texto pra você Querido meu, querida minha, não se canse de me ouvir agora Ouça as escrituras, o que diz Adonai, não é? Falou o Senhor a Moshê e a Arão, dizendo-lhes Dizem aos filhos de Israel São esses os animais que comereis De todos os quadrúpedes que há sobre a terra Tudo que tem unhas fendidas e casco Se divide em dois e rumina Entre os animais e se comereis Então duas testemunhas nós temos Tem de ter as unhas fendidas, o casco, não é? Dividido no meio e ruminar O animal não rumina, não tem unhas fendidas Nós não podemos comer, não é? Um dos problemas do porco justamente é esse Por ele ter justamente o casquinho fendido Ele é... Eu vou falar um pouquinho do porco mais à frente, queridos O porco é um problema, um problema, não é? Destes, porém, não comereis Dos que ruminam e dos que... Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas Não é? Que é uma coisa ou outra, não as duas juntas Camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas Este vos será imundo O organasque rumina, mas não tem as unhas fendidas Vos será imundo A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas Vos será imunda Também o porco, porque tem unhas fendidas E o casco dividido, mas não rumina Esse vos será imundo Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver Estes vos serão imundos Ou seja, com o porco, queridos O eterno tem uma coisa profundamente, vamos dizer O porco para o eterno é abominação Abominação Versículo 9 De todos os animais que há nas águas comereis O seguinte Todos que têm barbatanas e têm escamas Então nós temos duas testemunhas também Do peixe que eu posso comer como judia Ele tem que ter escama e barbatana Tem barbatana, mas não tem escama O peixe é liso, não posso comer, queridos Não é? Não adianta fazer para mim lá Que eu não vou, não vou poder comer, meus queridos Mesmo que não tenha espinha, seja aquele peixe maravilhoso Não podemos comer, não é? Nos mares e nos rios Estes comereis Porém todo que não tem barbatanas Não tem escama Nos mares, nos rios Todos que se enxameiam nas águas De todo ser vivente que há nas águas Este para vós outros é abominação Então, queridos Nós não podemos comer camarão Frutos do mar Não podemos comer Para o eterno é abominação Servosão por abominação A sua carne não comereis E abominareis o seu cadáver Todos que nas águas não tem barbatanas As escamas Será para vós outros abominações Das aves Essas abominareis Não se comerão Serão abominação A águia O quebrantoso A águia marinha O milhano O falcão Segundo a sua espécie Todo corvo Segundo a sua espécie O mocho O corvo marinho A íbis A gralha O pericano A bútrea A cegonha A garça Tudo e sua espécie A polpa E o morcego Todo inseto que voa E anda sobre quatro pés Vós será uma abominação Insetos, queridos Mas de todo inseto que voa E anda sobre quatro pés Cujas pernas traseiras São mais compridas Para saltar sobre a terra Este poderão comer Por isso que o gafanhoto É permitido comer na lei cachê Na lei cachurute Deles comereis A este a locusta Segundo a sua espécie O gafanhoto devorador Segundo a sua espécie O grilo Segundo a sua espécie O gafanhoto Segundo a sua espécie Mas todos os outros insetos Que voam Que tem quatro pés Serão para vós outros Abominações Estes vos tornareis imundos Qualquer um que tornar Tocar no seu cadáver Será imundo até a tarde Qualquer que levar o seu cadáver Será Nas suas vestes Será imundo até a tarde Todo animal que tem unhas fendidas Mas o casco não dividido em dois E não rumina Será por imundo Qualquer um que tocar Será imundo Todo animal quadrupe Que anda Na planta dos pés Vos será por imundo Qualquer um que tocar Seu cadáver Será imundo até a tarde O que levar o seu cadáver Lavará suas vestes Será imundo até a tarde Eles vos serão imundos Estes vos serão imundos Entre o enxame de criaturas Que povoam a terra Doninha Doninha Rato Largato Segundo sua espécie O gueco O crocodilo Da terra Largatixa O largato De areia O camaleão Estes vos serão imundos Todo enxame de criaturas Qualquer que os tocar Estando eles mortos Será imundo até a tarde Queridos Se torna imundo Se é cadáver Tá queridos Se está vivinho O bichinho A gente não se torna imundo É complicado Explicar ânimas Para vocês Mas um dia Espero poder explicar 32 Tudo que Sobre o que cair Qualquer um deles Estando eles mortos Será imundo Seja vaso de madeira Veste Pele Pano de saco Qualquer instrumento Que se faz Alguma obra Será metido na água E será imundo até a tarde Então será limpo Todo vaso de barro Dentro do qual cair Alguma coisa deles Tudo que houver nele Será imundo E o vaso Deverá ser quebrado Todo alimento Que se come Preparado na água Será imundo Todo líquido Que se bebe E todo vaso Será imundo Onde for tocado Com algum desses animais Aquilo sobre o que cair Alguma coisa do seu corpo Será morto O corpo morto Será imundo Se for no forno No fogareiro de barro Serão quebrados Serão imundos Olha que coisa séria Gente Porque a fonte Ou a cisterna Em que se colhem as águas Será limpa Mas quem tocar No cadáver desses animais Será imundo Se o seu cadáver Cair em alguma coisa Sobre Alguma semente De semear Esta será limpa Mas se alguém Deitar água Sobre a semente Do cadáver Que tiver caído Sobre ela Então ela será imunda Se morrer Algum dos animais Que vos é lícito comer Quem tocar no cadáver Será imundo Até a tarde Quem do seu cadáver Comer Lavará suas vestes Será imundo Até a tarde E quem levar O corpo morto Lavará suas vestes E será imundo Até a tarde Também todo Enxame de criaturas Que povoa a terra Será abominação E não se comerá Tudo que anda Sobre o ventre Tudo que anda Sobre quatro pés Ou que tem muitos pés Entre todo Enxame de criaturas Que povoa a terra Não comereis Porquanto são abomináveis Não vos faço abominável Por causa de nenhum Enxame de criatura Nem por estas vos contamineis Para não ser desimundos Eu sou o Senhor Vosso Deus Portanto Vos consagrareis E sereis santos Porque eu sou o Santo E não vos contaminareis E nenhum enxame de criatura Que se arrasta sobre a terra Eu sou o Senhor Eu vos faço subir Da terra do Egito Para que eu seja o vosso Deus Portanto Vos sereis separados Santos Porque eu sou o separado E santo Essa é a lei dos animais Das aves E que toda alma De vivente Que se move Sobre as águas Entre toda criatura Que povoa a terra Para fazer diferença Entre o mundo limpo Entre os animais Que se podem comer E entre os animais Que não se podem comer É, queridos Isso está nas escrituras E aí vamos começar Céu, eu não como inseto Céu, eu não como inseto Come, querido meu Querida minha Você come inseto Você come inseto Não é? Céu, para de falar isso Eu não como inseto Eu, nesse ponto Eu sou cachê Não, você não é cachê Porque você come inseto Com certeza Você come inseto O corante natural Porque eu não posso comer Nada que tem morango Queridos Outro dia veio até Um querido meu A gente dá umas escapadas Um querido meu Vem me dar um bis Um bis de morango Queridos Aí eu já olhei Na coxonilha Na lata, queridos Aí eu até dei para outra pessoa Lamentavelmente Porque eu não posso comer mesmo Não ia desfazer Mas, queridos É complicado Coxonilha também é conhecida Como corante C1 75470 Ou E120 Queridos Eu lamento Procure saber o que é coxonilha E você come inseto Lamentavelmente Porque todos os sucos Não é? Olha que bichinho O Wilker acabou de abrir na tela O tatuzinho Não é? E infelizmente Não sei porquê Nós temos beterraba Queridos Não é? Parece que as pessoas Querem confrontar o eterno Não é? Tudo que é vermelhinho Queridos Tem essa Essa fantástica Esse fantástico Ser Abominável Procure a imagem dele Para você ver Se você gostaria De ter o seu pão Não é? Na sua geleia Mas você come coxonilha Queridos Lê lá Vai procurar no mercado Pega as bolachinhas Dos seus filhos Não é? É vermelhinho? Cuidado 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 E a maioria dos sucos Também São coloridos Com coxonilha Tá queridos? Procure conhecer Quais são as grandes variantes De números Da coxonilha E vai aparecer Como corante natural De carmin Lindo Lindo Para você E não Para mim Não é? Então Cuidado Porque você come Sim Insetos Mas queridos O campeão De audiência O campeão De audiência É o porco O porco Não está somente Nas obras De George Orwell Não é? A revolução Dos bichos Ou o cofrinho Que todo cofrinho É um porquinho Aliás Quando nós fizemos Nosso peça Eu dei de presente Cofrinhos De ursinhos Não é? Para a gente tirar um pouquinho A história desse porco Meus amados Queridos Onde tem porco? Para nós É um animal abominável É abominável Abominável ao eterno O porco E eles conseguirem Porcalhar a terra O pão francês 50% das padarias Utilizam Esse Para deixar mais crocante Então coloca a banha Um pouquinho de banha De porco Nós temos uma Única padaria Próximo de casa Que eles não utilizam A banha Mas vai utilizar a banha Para fazer folheados Para fazer Algumas outras coisas Vai utilizar a banha Não é? Salgadinhos A maioria dos salgadinhos Vai ter spray de bacon Queridos Vai ter algum Algum aromatizante Com base Na banha do porco Massas Tipo lasanha Ravioli Ela é Subproduto De suínos Não é? Sanduíche Sempre vai ter bacon Não é? Vai ter Um Presunto Não é? Vai ter alguma coisa Que é a base de porco Não é? Churrascos Queridos Que você come Fora de casa Vai ter lá O pessoal Para deixar mais saboroso Vai passar um pouquinho De banha Ali Não importa qual tipo de carne Pode ser até de ave Eles acabam passando Não é? Então O Wilker está aqui Abrindo a internet Está com a mão na boca Gente E ele não está acreditando Que ele come Insetos Não é? Eu gosto desse menino Queridos Porque ele vai atrás Sempre Ele não acredita No que eu digo mesmo Ele tem que correr atrás Ele precisa disso Eu gosto disso Gente Você também tem que fazer o mesmo Faça como o Wilker O Wilker aprendeu comigo A fazer isso E eu espero que ele nunca Deixe de fazer isso Na vida dele Pratos compostos Farofa Risoto Maionese Saladas Bife a roler Feijão Sempre Querido Fora de casa Tem porco Não é? Muitas vezes Vai ter lá o presuntinho Vai ter lá o baconzinho picado Não é? Então Lembre-se que até aquele temperinho Que a gente compra Não é? Para dar um Sazon Não é? Vamos dar um Um plus Para o nosso A nossa comida Acaba tendo Justamente Alguma coisa da parte de porco Não é? A banha é um substituto Muito utilizado Não é? Em todo o ambiente doméstico Nos chocolates Também tem porco Querido Não é? É colocado Uma gordura Uma parte da gordura animal Alguns chocolates Se você for procurar Chocolate Que contém gordura animal Não com leite Tá queridos? Procure gordura animal Vocês vão ver ali Que o porco Também está no chocolate Gelatinas Todas são couro De porco Todas as gelatinas No Brasil A gente importa a gelatina Para nós podermos fazer Inclusive nossos eventos Ali na nossa querida Reunião de oração Nós levamos Preparamos Com gelatina Vegetal Queridos Que nós temos de importar Não é? Muitas vezes Aqui nós não encontramos É Nenhuma gelatina Que seja vegetal Com facilidade Então nós importamos Trazemos Compramos De Israel Ou compramos De outros lugares Que são cachê São lugares que prezam Pela alimentação Não é? Queijos queridos 20% dos queijos São preparados Com coalho suíno Você não sabia? Então fique sabendo Então esse coalho Quando não é suíno É transgênico Não é? O coalho ácido Assim como O leite proveniente De animais Que não utilizam Rações Seriam também Inadequados Não é? Para uma fabricação De queijo saudável Então hoje em dia A gente dificilmente Vai ter Alguma Algum queijo Que não Não esteja Quebrado Só algumas Grandes redes De supermercado Utilizam Queijo Com coalho Correto Um coalho Natural E são queijos caros Não é querido Meu, querida minha Os fatiados Queridos Qual o problema De fatiados? Vamos supor Eu vou lá comprar Um Por isso que eu falo Para vocês Nós podemos ser Observadores da lei Mas nós não podemos Ter Gente, não tem como Nós vivemos Da maneira que o eterno quer Vamos supor Eu acabei de entrar Ali Na padaria Vou pedir para eles Me cortarem 200 gramas De peito de peru Mas a lâmina Da máquina Lá na minha frente Que foi cortada Na minha frente Mortadela, queridos Mortadela de porco Não é? Porco com carne De vaca Misturada Então, queridos Não adianta você Pensar no seu coração Que nós conseguimos Também ser 100% Caxeiro Olha, queridos Não tem como Só a gente comprando Na padaria Que seja caxeiro Então comprando A peça de frio Levando para casa Para cortar No nosso próprio cortador Então, queridos É muito complicado Nós temos aqui Um mercado Que é um mercado Caxeiro É o único mercado Que nós conhecemos Em São Paulo Fica até pertinho Aqui do Bom Retiro Onde nós podemos Comprar nossos frios Porque até, queridos A linguiça De frango Ela vem na tripa De porco Aqui Então não adianta Você não consegue Escapar do porco Não consegue Sorvetes em massa A maioria das empresas Produzem massa Do sorvete Com mais de 50% De gordura E parte Dessa gordura É suína Então até o sorvetinho A gente tem que tomar cuidado Ou seja Qual o sorvete Que nós podemos comer Nós podemos comer Sorvete de palito Não é, queridos Porque é difícil Sabonetes, queridos Não é? Sabão em pedra A nossa pasta dental É, o shampoo Condicionador Amaciante de roupas Não é? Tudo vem com base É, na glicerina animal Do porco, queridos Não é? Então não tem como escapar O que eu vou fazer? Vou parar de lavar o cabelo Agora, queridos Vou parar de tomar banho Não é? Claro A gente também faz O nosso próprio sabonete A gente É, temos nosso sabonetinho Lá Eu faço mesmo O sabonete Da minha família Muitas vezes Aliás, tem uns amigos meus Que também pedem sabonetes Eu também faço pra eles Mas a gente procura usar Sabonete vegetal Sabonete vegetal Só existe uma marca Não vou fazer comercial da marca Uma única marca Que tem sabonete vegetal Viu, queridos? É uma grande marca Sabonetes não são baratos Mas é a única Que não utiliza porco Não é? E, queridos O porco está em alta Não é? O porco Ele A insulina Que é feita do porco Não é? É complicadíssimo O judeu Pra receber Que é diabético Tem de importar De Israel Pra não receber Insulina do porco Não é? As válvulas cardíacas As mais compatíveis Com o humano É porcina Tá bom, queridos? Porcina O que é porcina, queridos? Vocês que viram A viúva porcina Não é? É a viúva do porco Queridos Exatamente isso Porcina É a mesma É um sinônimo De suína É relativo ao porco Então, essas válvulas Mais compatíveis com o corpo Com o organismo humano São de porco Não é? Então, eu peço a você Que compreenda Que essas leis Elas foram dadas aos judeus Agora eu vou dar um exemplo Do que aconteceu ontem Por exemplo Ontem Nós fomos encontrar Amigos amados Nossos Que a gente não vê Há algum tempo Há muito tempo Na verdade Esses amigos pediram lá Um caldo verde Não é? Um caldo verde Nossos amigos Não sabem Que a gente não pode Um monte de linguiçinha No caldo verde E nós, é claro Pedimos a nossa tradicional salada Não é? A nossa tradicional salada Poucas coisas A gente consegue comer Fora dos lugares Que nós conhecemos Não é? Então, queridos Aquelas pessoas Elas pediram um caldo verde Claro, porque não sabiam Que aquilo era agressivo Para nós Agora imagina Que eu estou convivendo Com o Eterno Eu sei que determinada coisa É agressiva para ele E mesmo assim Eu vou fazer Claro, eu não engulo O shampoo Eu não engulo O condicionador Eu não engulo O sabão em pó Nem amaciante Mas, por exemplo Para lavar as roupas Que são do serviço do Eterno Eu uso um sabão Que é a base de coco Queridos Meu marido As roupas do meu marido Do serviço do Shabat São com esse sabão especial Porque eu não quero Ofender o Eterno Eu procuro de todas as maneiras Não ofender o Eterno Então eu espero que você Possa compreender Todas essas questões Você que é um gentil Faria bem, queridos Que você não comece Algumas coisas Eu acho que toda mãe aí Na maternidade Já ouviu que não pode comer porco Quando tem o bebê Eu nunca vi também Papinha sabor porco Nunca ouvi falar, queridos Papinha do bebê sabor porco Então assim Nós não somos muito inocentes não Viu, queridos? Nós não somos Nós sabemos Que quem come porco Tem mais facilidade de infecções Tem mais facilidade de uma série de coisas Existem doenças sérias Que estão no porco Mas eu acredito que a complicação do porco É mais espiritual Viu, queridos? É mais espiritual A gente vê ali Aqueles demônios pedindo Para irem para os porcos Não é? Aqueles porcos não ofereceram resistência 2 mil porcos Não ofereceram resistência nenhuma Para a possessão de demônios Então eu acredito que a gente faria bem Nós faremos bem Tem como nos livrar de tudo? Não tem, queridos Porque até, por exemplo Nosso comprimido que a gente toma Ele vem dentro de uma De uma cápsula de gelatina Essa gelatina é de porco Não é? Quando nós mandamos manipular Nossos medicamentos Nós pedimos que seja feita Em cápsulas vegetais É mais caro Mas nós damos preferência Para a cápsula vegetal Então, meus amados É complicado você viver Numa vida cachê 100% hoje Porque sem saber Você pode estar Recebendo alguma coisa de alguém Você pode estar Vem te oferecer Ou oferece um suco de groselha Para você E você vai ver Está escrito lá Que é de coxonilha Com esse inseto Que a gente é abominação Diante dos olhos de Adonai Então, amados Nós estamos vivendo Num tempo Quem disser que nunca comer inseto É mentiroso Mentiroso Na nossa sociedade atual Impossível, queridos Porque tudo é de morango Tudo é de morango E tudo de morango É de coxonilha Eles não usam beterraba Eles não usam Nós temos coisas naturais Nosso país Tem que matar Bilhões de bichinhos Lá, esmagar os bichinhos Torrar os bichinhos É uma coisa Que não dá para compreender Caríssimo, não é? Aliás, o bichinho É uma praga Na plantação Então, amados Procure saber Que você se alimenta, não é? Você é um resultado Daquilo que você se alimenta Sua saúde é um resultado Daquilo também Que você se alimenta Nós temos resultados Nas nossas vidas De um tempo Que nós não tínhamos Uma alimentação correta Mas hoje nós procuramos Ter uma alimentação correta De acordo com a lei Que o Eterno Determinou para nós Por que nós fazemos isso? Muitas vezes não é nem por nós Viu, queridos? Não é? Muitas vezes nós fazemos isso Por causa do Eterno mesmo Porque nós queremos Comer aquilo que agrada a ele Só isso Nós não queremos receber nada dele Em troca Não é? Nós queremos apenas fazer aquilo Como ontem os queridos lá na mesa Não sabiam, não é, amados? Para nós É importante Que nós possamos fazer aquilo Que agrada ao Todo-Poderoso Eu espero que você tenha aprendido Se você quer aprender um pouquinho Da alimentação cachê Indico para você aí O livro de Levítico Capítulo 11 Deuteronômio 14 Eu acredito que vai ser Muito edificante Para a sua vida Não é? Muito edificante Para você Como é para mim E nós fazemos isso Porque nós queremos Agradar ao Todo-Poderoso Tá bom? Tchau 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 Tchau